O presidente da Sato Company anunciou planos para o lançamento do filme do Jaspion. Cê tá louco, hein? Nostalgia ativada com sucesso. Fiquei até com vontade de chamar o Dailion. Tô muito crazy. Bora conferir tudo sobre essa notícia? Então, se ajeita por aí, prepara aquele balde de pipoca maroto e assista o vídeo até o final. Shazam! Chama o Yuji, mas antes, play na vinheta! Dailion! Opa! Choque-se-eletrizando a sua tela. A série japonesa, o fantástico Jaspion, foi um sucesso absoluto aqui no Brasil nos anos 80 e 90, lá na Instinta TV Manchete, e abriu espaço para vários desenhos e seriados japoneses. Mas, infelizmente, no Japão, a série foi um fracasso total e foi cancelada após 46 episódios. Já Aspion foi exibido até agosto de 1994 e, para manter a exibição dos 46 episódios durante todos esses anos, a Rede Manchete tinha o costume de reprisá-los. E, antes de ter a série completa, a Manchete tinha uma estratégia bem interessante. Ela apresentava alguns episódios e, quando conseguia um novo, ela reprisava todos eles e, logo em seguida, apresentava o episódio inédito. Ah, não! Sério? O tempo passou e, no ano de 2018, a nostalgia invadiu o coração dos fãs do Jaspion, que foram surpreendidos pela notícia da Sato Company referente à produção do filme nacional do Tarzan Galáctico. No ano seguinte, durante a CCXP de 2019, a Sato Company, que detém os direitos do personagem, promoveu um painel exclusivo no evento e confirmou que o longa já estava em fase de produção e que seria todo produzido no Brasil. Inclusive, a Sato Company revelou detalhes sobre a trama do filme e destacaram que a produção não se trata de um remake, mas sim de uma continuação, fazendo Jaspion se tornar um personagem brasileiro e ainda confirmaram o retorno do supervilão Satangos. Em 2020, fomos surpreendidos com a pandemia causada pelo coronavírus e o mundo praticamente parou. E, com o passar do tempo, poucas novidades surgiram a respeito da produção, o que levaram alguns fãs a perder as esperanças com o projeto. Porém, durante o evento Jaspion Para Sempre, realizado em março de 2022, o chefão de boss da Sato Company, Nelson Sato, confirmou que o filme será produzido. Ele explicou que, por conta das mudanças de mercado ocorridas durante a pandemia, foi tomada a decisão de fazer uma renegociação de alguns pontos com a Tuei Company com o objetivo de melhorar o projeto. Mesmo com a confirmação, os avanços de produção foram bem poucos. E agora, em 2024, Nelson Sato confirmou que está planejando lançar o filme do Jaspion em 2026. A notícia foi revelada em uma entrevista recente para o portal japonês Presidente Online. O executivo disse que o objetivo dessa produção não é apenas celebrar os anos de ouro da TV brasileira, marcada pela exibição das produções de super-heróis japoneses, mas também adaptá-la para estar em sintonia com temas modernos e as tecnologias de produção cinematográfica. Nelson Sato está deixando os fãs super empolgados ao declarar que os efeitos especiais estão sendo cuidadosamente trabalhados para garantir um CGI de qualidade e uma experiência visual para agradar a turminha cringe e a geração de Enzo e Valentinas. Agora sim, dá para chamar o Dyleon. Dyleon! O japonês incorporou o espírito de samurai e disse que não importa o que aconteça, a produção do filme começa ainda em 2024. Inclusive, a equipe já está finalizando o cenário e provavelmente os trabalhos no set terão início no final deste ano. Ah, que lindo! Estou começando a acreditar novamente nessa história de filme do Jaspion e eu estou falando muito sério. Na verdade, nunca perdi a esperança e durante as buscas de informações para montar o roteiro desse vídeo consegui encontrar uma coisa bem interessante. Se liga! Segundo o site da Ancine, que é a agência que regula o setor audiovisual do Brasil, desde o dia 28 de fevereiro de 2023, o filme do Jaspion foi autorizado a captar recursos financeiros para a produção e até o momento arrecadou aproximadamente 350 mil reais. Outro detalhe que chama bastante atenção é que o portal também revelou uma descrição provisória. Confira! Jaspion, uma das séries de maior sucesso dos anos 80 e 90, será adaptada para Telona. A estética da obra trabalhará para que tudo pareça mais real do que na série original. As expressões, as lutas, as vitórias e derrotas serão um pouco mais cruas. Algo entre Dragon Ball Z e a história de Oren e Shii em Kill Bill. O longa continuará de onde a série O Incrível, Jaspion, terminou. Jaspion, Anri, Mia e o bebê, o Tarzan Galáctico, estão dentro do Darlion Triunfantes a caminho do planeta de Edim. O fantástico Jaspion, além de trabalhar com o personagem clássico da televisão, terá o herói como um brasileiro que vive em São Paulo, no bairro da Liberdade, região que abriga grande parte da colônia japonesa no Brasil. E este herói viverá o grande clímax do filme, um estrondoso confronto real e dramático, na Avenida Paulista, coração da capital paulista. É claro que essa sinopse aparece de forma ilustrativa e provavelmente receberá atualizações conforme a produção avança. A boa notícia é que com quase um ano de captação de recursos, a produção já arrecadou uma quantia bem interessante. Mas esse valor é muito abaixo, considerando o fato de que os efeitos especiais serão um fator diferencial para transformar o filme em uma superprodução. Sinceramente, eu não tenho noção nenhuma dos valores sobre os custos de efeitos especiais. Eu sei que custa caro, mas seguindo a linha das grandes produções dos filmes de super-heróis, dá pra ter uma base de quanto custa essa brincadeira. Só pra você ter uma noção, Vingadores Guerra Infinita teve um custo de cerca de 316 milhões, e Vingadores Ultimato custou 356 milhões de dólares para os cofres da Disney. É claro, né, que estamos falando aí de filmes épicos que arrecadaram quase 5 bilhões de dólares em bilheterias do mundo todo. De coração mesmo, eu desejo que o filme do Jaspion seja um grande sucesso. Os fãs cringe merecem reviver os grandes momentos da TV Manchete lá nos anos 80 e 90. Só sei de uma coisa, Se essa produção não agradar, vai criar uma crise sem precedentes no Brasil. E nem o Jaspion poderá ajudar. Saddam Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontrolados. A verdade é que quando o Jaspion chegou aqui no Brasil para a produção do filme, ele enfrentou alguns perrengues. O Darlion foi confiscado no aeroporto de Guarulhos, cobraram o IPVA atrasado da Alamota Space, a Mia foi denunciada no Ibama pela Luisa Mel, e desde então, o Jaspion anda vagando sem rumo pelo Brasil. E recentemente, ele foi visto vendendo bananas na feira. Quem seria o ator ideal para interpretar o Tarzan Galáctico nas telonas? O mínimo que esperamos é que não mexam na origem do personagem. Afinal, o Jaspion tem que ter pelo menos um olhinho puxado, né? Pra tudo fazer sentido. Brincadeiras à parte, a Sato Company terá uma missão super difícil para compor o elenco do time. Seguindo a premissa da série original, que contava exclusivamente com japoneses, será que a produção vai mesclar aí com outras etnias? É bem provável que alguns nipo-brasileiros famosos apareçam no filme. Já pensou Lioto Machida no papel do vilão Magaren, Pyong-li como Bumberman, Sabrina Sato interpretando Ani, o Goiama na pele de Nambara, o fotógrafo do Pássaro Dourado, e Karol Nakamura, e Dani Suzuki como Burimi Gyoru, não tem como fugir dessa fórmula, né? A Sato Company terá que convocar a força máxima nipônica brasileira para o filme. Até porque não existem muitos japoneses brasileiros famosos com experiência cinematográfica. Por mais que o Brasil seja a maior comunidade japonesa fora do Japão, acredito que existam talentos anônimos. Mas seria uma missão bem desafiadora encontrar os candidatos ideais para os papéis principais. Seria muito interessante trazer os atores do elenco original para essa produção aqui no Brasil, já que o filme será uma continuação direta dos acontecimentos da série. Eu acho que podemos ter uma passagem de bastão do Jaspion original, que foi interpretado pelo ator Ricardo Kurosaki, para o novo herói que vai continuar o legado. Ricardo Kurosaki acabou abandonando a carreira artística pouco tempo depois de Jaspion. O ator nasceu em 1962. Foi cantor e trabalhou com cinema, teatro e TV. Atualmente usa seu nome verdadeiro, Seiki Kurosaki, e possui uma escolha de mergulho na região tropical de Okinawa, lá na terra natal do Sr. Miyagi. Desde quando o projeto do filme brasileiro do Jaspion foi anunciado pela Sato Company, o nome de Yuji Tamashiro foi citado para viver o Tarzan Galáctico nas telonas. É claro que a escolha não agradou os fãs. Na época, a timeline já estava em surto coletivo, dizendo que ele não combinava com o papel por ser um pouco baixo, mais precisamente aí 1,58m. Como é que vai lutar com Magari, né? Vai desafiar o filho de Satangus para uma partida de FIFA no Playstation. É 40028922, é o funk do Yuji que vai dar Playstation 2. É isso aí, galerinha. Por enquanto é só curtir o vídeo. Acredita mesmo que teremos o filme do Jaspion? O sonho continua ou teremos mais uma frustração? Comenta aqui embaixo sem compaixão. Eu prometo, vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. E aproveita que você está por aqui ainda, né? Gastando todo o seu pacote de dados, deixa like, se inscreva, ative o sininho e compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que curte notícias do mundo nerd. E por um acaso, você sabe qual é o cúmulo da honestidade? É comprar um carro no GTA. Pois é, câmbio desligo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito. Segura o tchan, 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 tchan.